Porque o que aconteceu foi um acidente. Foi um acidente estúpido, mamãe! Um acidente no qual morreu o meu filho! O meu único filho, meu filho! Um filho que eu consegui por amor. Que eu desejei com todas as minhas forças, sem nenhum pecado! O que quer dizer com isso? Que comigo não foi assim? Não. Não foi assim. Por quê? Por que essa diferença gritante? Me explica para que eu possa entender de uma vez por todas. Mas por que essa adoração por ele? Por que essa eterna rejeição por mim? Me explica logo! Me deixe em paz! Me deixe em paz, Lucrécia! Eu te suplico. Me diz por que não pode me amar como você amou o César. Me diz o que te impediu de me amar. O que te impediu de me amar do jeito que eu sou. Eu! Eu sou sua filha! Eu te imploro. Por favor. Por que além de ser minha filha... Você é minha irmã! Você não é filha do Paulino Córdova! O homem que te deu a vida, Lucrécia, foi o mesmo homem que deu a minha vida! Não, 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 isso não é verdade. Queria saber a verdade. Então agora você já sabe. Mas como isso é possível? Como, como pode acontecer? Como aconteceu com você? Ou você já se esqueceu? Também abusaram de mim. Mas o meu caso foi... Foi ainda mais repugnante, mais... Mais asqueroso. Por que esse abuso veio do meu próprio pai? Você se dá conta do que quer dizer, Lucrécia? Você se dá conta do que esse abuso significou pra mim? E onde estava o meu pai Paulino nesse momento? Por que ele não se deu conta? Ou sim? Não. Ele nunca soube. Isso foi uma coisa que eu tive que lhe dar sozinha durante todos esses anos. Porque essa vergonha asquerosa eu não podia contar pra ninguém. Eu não podia permitir que a minha integridade como mulher a honra e o nome da minha família fossem pro inferno. Eu não podia me expor. Eu não queria ficar marcada pra sempre. Que me apontassem na rua como... como a abusada. E eu me calei. Eu calei a minha boca pra não... pra não estragar a vida do meu marido. Por isso eu fiz ele acreditar que o filho que eu ia ter era dele. Mas... Mas ele devia suspeitar de algo. Não. Não suspeitou porque há algumas semanas... No meio de uma discussão, eu disse que você não era filha dele. Mas ele se recusou a acreditar, Lucrécia. E eu peço a Deus, nosso Senhor, pra que ele não tenha acreditado. Porque ele te amava com todo o coração e ele não merecia que lhe tirassem o orgulho de saber que você era filha dele. Que ele havia dado a vida a você. Claro que não. Claro que não. Como eu também não mereço que você me despreze. E sabe por quê? Porque eu não tive nenhuma culpa do que o teu pai te fez. Mas eu também não. Eu não tive culpa. O que mais me deixa louca é que você... Você é idêntica. Idêntica a ele. Tem a força dele. Aquela teimosia e aquele temperamento. Cada vez que eu olho pra você, eu vejo ele. Cada vez que eu te ouço, é como se eu escutasse ele. Por isso, eu nunca consegui te amar e nem te ver como filha. Simplesmente, eu não posso. Porque você é a lembrança viva daquele horror asqueroso. Essa mesma lembrança que está aqui, aqui, aqui na minha mente. Não. Não. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Você sempre vai ser minha mãe. Sempre. Tchau.